Fala galera, beleza? É 6 de 18 da manhã, já tô no trampo porque acabei de voltar de Portland e tô com um jet lag absurdo E na verdade eu queria também falar com vocês sobre o vídeo que eu gravei na semana passada E agradecer a todo mundo, todo mundo que participou, seja com comentários, seja com feedback, com opiniões Seja concordando ou discordando, tá? Levantaram pontos com um bom embasamento Tavam cientes do que tá acontecendo, vocês pelo menos tem uma boa visão do que vocês acreditam ou não Então é muito mais válido ouvir opiniões assim do que críticas que vêm de graça Então eu fiquei muito feliz que a maioria, quase todas as críticas que vieram foram muito positivas Foram críticas que validaram alguns pontos que eu comentei com vocês, sejam de uma forma ou de outra Então obrigado de novo pra todo mundo que participou e agora vamos ver o que vai acontecer, né? E hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas legais sobre livros que eu ando lendo Que me ensinaram muita coisa, estão me dando insights muito bons Mas quero dar uma dica pra vocês que estão aí no Brasil ainda, que estão pensando em já melhorar o inglês E já querem dar uma reforçada até antes de vir pra cá Até porque às vezes você quer entrar no mercado de trabalho mesmo estando no Brasil ainda Você às vezes quer já começar a aplicar pra VAG, quer sentir que seu inglês tá melhorando ou não American School, eles têm um curso que é o de Corporate English Que é pra quem tá focado em realmente aprender sobre o inglês no mercado de trabalho Então se você às vezes já tá trabalhando, se você quer dar um up no seu inglês Se você não tá tindo tão à vontade, às vezes você precisa praticar mais o inglês Esse curso é pra você Eles aplicam muitos conceitos de administração, de marketing, de vendas, de finanças Então você vai conseguir usar realmente a mesma terminologia E você vai poder aprender com o inglês que você efetivamente usar aí no seu ambiente de trabalho E é legal também porque eles usam esse e-mail que você tá aprendendo de inglês Em vários formatos de comunicação Então tem e-mail, até apresentação, tem você falar, você participar de uma reunião E você tá num ambiente simulado de negócios Então isso é muito legal porque te força a entrar nesse ambiente e já ficar preparado pra esse inglês Então o Corporate English da American School Tem mais detalhes aqui embaixo no link Vai lá dar uma olhada, confere, fala com ele, tira a dúvida que vocês tiverem Acho que é uma dica bem legal pra quem tá no Brasil ainda e já quer se preparar Pra chegar aqui com o inglês um pouquinho melhor American School, link aqui embaixo Hoje eu vou dar algumas dicas de alguns livros que eu andei ouvindo Que eu ouço muito audiobook pra quem conhece Eu não costumo ler livro mais que, sei lá, perdi o hábito Eu tenho mais o hábito de ouvir Porque eu consigo ouvir enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa Às vezes no transporte pro trabalho e tal E tem alguns que eu ouvi recentemente e eu queria compartilhar com vocês Porque pode ajudar você no seu planejamento do intercâmbio Pode ajudar no planejamento aqui na Irlanda já Ou na hora que você tá pensando em trabalho E o que você fazer E como você resolver alguns problemas Mas o que é mais legal de todo livro é que você sempre aprende uma coisa nova Tem algum insightzinho de alguma coisa Então por isso que eu vou falar pra vocês desses três livros O primeiro é How Successful People Think Como que pessoas de sucesso pensam Aí tem um KVA aí já, né? Porque não pode falar simplesmente Ah, se você pensar assim, você vai ser uma pessoa de sucesso também Não levar tão 100% ao pé da letra o que eles estão falando Mas algumas coisas são bem legais do livro E eu acho que vale a pena E na verdade o livro mais fala sobre planejamento Do que as coisas, assim, uma sequência de coisas que pessoas de sucesso fazem Mas é meio óbvio Então o que elas fazem é Todo dia de manhã, na hora que você vai organizar a sua agenda Do que você vai ter que fazer Você pensa nas coisas que você vai ter maior oportunidade de aprender uma coisa nova E maior oportunidade de aprender Então você divide sua tarefa dessa forma Cada um divide de um jeito, como eu falei Isso não vai te tornar a pessoa mais sucesso Mas pode te ajudar Você pensar nas tarefas que eu diria que são as Big Rocks São as maiores pedras que você tem E o resto é a areia Então tem até uma... Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Mas pedras são as coisas que são mais importantes pra você E as areias são as coisas que vão preencher ali o seu dia E aí a água ou o líquido, talvez a terceira coisa No sentido metafórico, tá? Porque a água é importante Quais são as suas maiores prioridades do dia Você pensar nisso logo de manhã Quando você enfimenta uma café, alguma coisa assim Outra coisa que eu achei bem legal Aquele livro é que ele fala pra você Sempre pensar em uma alternativa Pra uma solução que você já tá pensando Então, por exemplo Você sabe que isso é um problema pra resolver Em vez de você só pensar na opção A Você tenta criar uma opção B, C Mesmo que depois você descarte elas Mas isso vai te habilitar um processo criativo de pensar Você vai sempre se forçar Pensar sempre numa segunda ou terceira alternativa Pra um mesmo problema E vai estar sempre nesse modo criativo Mesmo que você não pense que tá sendo criativo Você tá sendo criativo Só de pensar numa solução alternativa Pro que você tinha E a terceira coisa Que eles falam na verdade Não é nenhuma ação Uma coisa que você pode pegar e fazer Mas é mais o seguinte Como que você quer ser lembrado E aí eles na verdade usam no sentido de obituário Mas que eu não gosto muito Prefiro falar, por exemplo Se alguém for fazer uma estátua sua Vai estar escrito ali embaixo da estátua Pelo que eu fiz aqui Como é que eu quero ser lembrado pelos outros Pelos amigos Pelas pessoas que me viram Que assistiram meus vídeos Ou pessoas que trabalharam comigo Então Uma coisa muito legal de você pensar Pra você tentar na verdade Estabelecer mais a sua marca O seu brand, né Como é que você se vende Como é que você se apresenta Como é que você quer ser lembrado Então esse é o primeiro livro Que é How Successful People Think Como Pessoas de Sucesso O segundo livro É o How to Talk to Anyone Como você pode falar com qualquer um É um livro bem legal Pra quem struggle um pouco Assim, sofre um pouquinho Na hora de fazer networking Na hora de conversar com uma pessoa Que não conhece Principalmente os introvertidos E eu acho legal Porque a gente vai ter o EW Pro Que vai acontecer agora Dia 11 de novembro O EWXP também Mas no Pro pessoalmente Porque a gente fala muito de trabalho, né É uma oportunidade muito legal Que você tem de conhecer outras pessoas Só que muita gente é muito introvertida Às vezes com vergonha Não sabe como falar com a pessoa E uma coisa legal que o livro fala Justamente desses primeiros 10 segundos Quando vai se conectar com alguém É muito difícil, né Porque nesses primeiros 10 segundos Você fala, assim Aquela coisa meio awkward Que você não se sente confortável Pra falar E aí o que acontece Na verdade quando você passa Esses primeiros 10 segundos Essa primeira introduçãozinha Geralmente as coisas fluem muito bem E aí o que o autor sugere É que você na verdade pule essa fase De você ficar nesse momento awkward E já se preparar com alguma introdução Que alguém possa fazer pra você Então por exemplo Se a gente tá lá no Pro E você tem algum amigo Ou uma pessoa que conhece alguém Ou o próprio host, né Não sei, pode ser eu, pode ser a Mar Alguém que estiver lá Você pedir pra pessoa Introduzir você pra uma outra Porque dessa forma Você meio que elimina Essa primeira etapa sua Onde você tem que fazer Essa introdução, né Você tem que tomar iniciativa E você já entra meio que Na conversa andando Então pode funcionar Às vezes se você não conhece O host é mais difícil Se você às vezes O host tá muito ocupado Porque isso acontece também Também é difícil Mas tenta assim Já de casa mesmo Já planejar Uma entradinha sua Que vai ser sempre a mesma entrada, sabe Seja uma coisa que você vai falar Seja a forma de você se apresentar Seja uma coisa que você vai elogiar Da pessoa Porque eu também lembro Falar sobre isso Você elogiar Às vezes a pessoa Tem que tomar cuidado Com os elogios também Às vezes você mantém De forma bem profissional Num elogio simples Muito peculiar E se você tem que sentir No momento se vale a pena Falar isso ou não Às vezes você falar Tipo, uma pessoa tá apresentável Às vezes você elogiar O currículo da pessoa Às vezes você pode falar assim Ah, você também tá fazendo Revisão de currículo Posso ver o seu currículo E fazer um elogio Poxa, muito bom Muita experiência legal Ou comentar de alguma coisa Que a pessoa tem escrito Naquele currículo Acho que pode ser uma coisa legal Pra fazer isso E outra coisa que o livro Fala também Que isso também Você tem que tomar cuidado É você tentar emular Os movimentos da pessoa Então, isso acontece Naturalmente com a gente Enquanto ser humano Então se a pessoa Começa a falar Gesticulando Você naturalmente Começa a gesticular mais Se a pessoa cruza o braço Você vai lá e cruza o braço Então eles falam Pra você tentar emular Se você começar A ficar muito consciente Sobre você emular Os movimentos da pessoa Você vai ficar meio alto Porque você tá meio copiando O que ela tá fazendo E aí vai gerar O efeito oposto Então, na verdade É você tentar Ficar sempre à vontade O que eu diria Você tentar chegar Sem estar com o braço cruzado Você chegar com os braços Pra baixo Mostra que você tá aberto Tenta criar formas De você conseguir Quebrar essa primeira barreira E é basicamente isso Na verdade o livro Fala de um monte de outras coisinhas Que você pode ir fazendo Que você pode aplicar Amanhã, hoje Então é legal Uma dica legal How to talk to anyone O terceiro livro Que eu quero recomendar pra vocês É o The Art of Travel A arte de viajar E é muito legal Porque tem uma quote Que eu vou falar do autor Que interessa muito mais Do seu mindset Que você tendo viajado Do que na verdade O destino que você tá indo E isso é muito legal Na verdade ele tá falando De um intercâmbio Mas pode te ver pro intercâmbio Muita gente hoje Viaja muito mais Com uma forma de escapar De uma coisa Que ela tá acontecendo com ela De uma forma que ela Um estresse Ou sei lá Ela vai quer escapar De alguma forma Mas o que ele fala é Não adianta você tentar escapar Numa viagem Porque você ainda vai ser você Então você não tá deixando De ser você Porque você tenta viajar E isso é muito forte Na verdade Você pensa É muito intenso isso A segunda coisa Que ele fala Que é muito legal É que na verdade É que a gente Enquanto nessa era moderna Era de internet Era de ter Trip Advisor De ter Reviews De ter Airbnb E no Google Se você for no Google O que fazer na cidade e tal Vai aparecer uma lista De coisas pra você fazer E as pessoas se prendem muito Aos fatos Do que Ah eu tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo Tenho que fazer aquilo Porque tá tudo listado E você Você perde muito mais Em explorar os fatos Do que explorar de fato Você quer explorar Muito mais Essa lista de coisas Do que você explorar Enquanto explorador Enquanto descoberto Enquanto achar algo novo Se prender com algo novo E é o que amarra muito Com isso que ele fala Também De como você se lembra Das coisas E aí ele fala o seguinte Em vez de você tentar Perder muito tempo Talvez ficar fazendo foto Tentar ficar fazendo filmagem Que é o que a gente faz muito Fazer um desenho Do lugar que você tá Ou às vezes Escrever sobre o lugar Porque quando você tá Escrevendo sobre o lugar Você tem que pensar muito mais Parar muito mais É muito mais longo Esse processo Ou quando você tá desenhando Tem que prestar muito mais atenção No ambiente No que tá acontecendo E aí isso vai te fazer Ter uma memória Muito mais forte Daquele lugar Do que simplesmente Você tirar uma foto Porque a foto é uma coisa Muito momentânea Você bate ali Pô durou dois segundos E acabou Você leva muito mais Esse ponto de Como é que a gente tá viajando Hoje Como é que você aproveita Muito mais Você viajar Então é que você Tente viajar com propósitos Mais com propósito Do que efetivamente Só porque você tá fugindo De alguma coisa E é bem legal Isso é muito forte Isso porque Realmente quando a gente Tem um propósito Não é que a gente tá fazendo Alguma coisa Seja uma viagem Seja por exemplo A gente vai viajar Porque é pra ver um show Então você tem um objetivo Naquela viagem De ver um show Mas aí você vai explorar as coisas E às vezes você vai descobrindo Coisas novas E vai conhecendo outras coisas Isso é importante pra gente hoje Que a gente hoje Tá muito preso a seguir listinha Seguir as 10 coisas Que eu tenho que fazer na cidade As 5 coisas que eu tenho que fazer na cidade Então tenta Sair um pouco disso E você vai descobrindo Meio que na hora Tenta seguir Mais informações na hora Conversar com pessoas E o mais legal É você pensar que A viagem não é Você escapar Isso eu acho que funciona Muito por intercâmbio Você não tá escapando De quem você é Você continua sendo Quem você é Você tem uma oportunidade Dessa vez de você Se redescobrir Mas na questão da viagem Que ele fala aqui Que é um pouco mais curta É você lembrar que você é você Então Não tenta usar isso Como uma desculpa E sim como Uma maneira de você Explorar mais coisas Sendo você Espero que você tenha gostado Dessas dicas São 3 livros Que ouvi recentemente Que eu acho que É legal você ouvir E se você tiver algum livro Que você esteja ouvindo Ou lendo Principalmente se você estiver ouvindo Porque nem todo livro Tem versão audiobook Coloca nos comentários Para poder tentar ouvir Baixar Gosto muito de conhecer coisa nova Quero explorar coisa nova também E não se esquece De novo como eu falei para vocês E Dublin Pro De 11 de novembro agora Compre os ingressos São duas turmas que vão ter E a gente se vê Na semana que vem Valeu gente Tchau